Bom dia doutora Thaís, tudo bem? Doutora, seu aparelho chegou ontem aqui Mas ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro na rua Não tive tempo de olhar Tô olhando seu aparelho aqui, tá? Vamos, acho que eu já consertei já Vamos ver Eu não vou ligar a água não doutora, porque não é o caso, né? A água é por É por pressão, então Não vai dar problema, né? A água entra, só passa pela válvula e sai Então, não precisa ligar Forte, né? Ficou bom de novo, doutora Algumas coisas queimadas aqui Indutou Estranho, né? Esse aparelho não costuma dar esse tipo de defeito Mas acredito que tenha sido problema na rede elétrica aí Tá bom? Mas eu acho que agora já tá em condição de ser usado de novo Doutora, agradeço a senhora pela confiança em mandar seu aparelho E eu já vou providenciar a devolução do seu aparelho na segunda-feira pela manhã Tá bom? Bom dia Tchau, tchau! Obrigado.